Fala galera aqui é o Bucky e sem nem mais um vídeo no canal do Bucky Galera no vídeo de hoje eu vou estar falando de todos os níveis de poder de Tanjiro Aí do primeiro arco ao último arco Digamos aí todos os capítulos aí de Kimetsu no Yaiba E todos os arcos obviamente aí desse anime maravilhoso Lembrando a todos galera aí no caso Kimetsu no Yaiba Ele tem apenas aí 12 arcos E 205 capítulos aí obviamente encerrando no capítulo 205 Essa obra-prima maravilhosa Então eu vou estar falando aí mais detalhado sobre os níveis de poder de Tanjiro E obviamente aí vai ter um pouco de spoiler Mas lembrando quando chegar aí no sétimo arco Vocês param o vídeo ou se você por curiosidade Fala assim não Bucky eu vou continuar por causa de informações Vocês podem continuar terá spoiler mas nem tanto Então no caso eu vou começar pelo primeiro arco Segundo, terceiro e assim sucessivamente até encerrar no décimo segundo arco Beleza galera? Então já dado os recados Já avisado aí sobre possíveis spoilers Bora começar o vídeo Então vamos lá pessoal O primeiro arco O arco da seleção final Que são os episódios aí do primeiro ao quinto episódios E os capítulos no mangá é do primeiro ao nono capítulo Então vamos lá uma pequena sinopse sobre esse arco Tanjiro Kamado e sua irmã Nezuko Kamado São apresentadas como os principais protagonistas da série A família Kamado é massacrada por demônios E Nezuko é transformada em uma Esta cadeia de eventos impulsionou Tanjiro em sua jornada Para vingar sua família e restaurar a forma humana de sua irmã O que levou a tentar se tornar um caçador de demônios Então aí o primeiro arco Tanjiro tinha aí uma pontuação de 100 Seu nível de poder aí no primeiro arco era de número 100 Agora o segundo arco O arco da primeira missão Contando-nos aí dos episódios 6 ao episódio 7 E dos capítulos 10 ao capítulo 13 Agora um membro aí dos caçadores de demônios Tanjiro viaja com Nezuko para a cidade ao noroeste Onde garotas tem desaparecido noite após noite Sua primeira missão é rastrear o demônio que está sequestrando as garotas e eliminá-lo Um jovem chamado Kazumi foi acusado de permitir que sua noiva desaparecesse no último incidente Com a ajuda de Kazumi Tanjiro rastreou um demônio transformado com a habilidade de abrir portais Para seu próprio pântano escondido E aí galera Nesse segundo arco Tanjiro o nível de poder dele aí Ele já como caçador de demônios Era de 150 Agora o terceiro arco O arco da Asakusa Episódios 8 ao 10 Capítulos 14 ao capítulo 19 Tanjiro se aventura em Asakusa Tóquio Para sua segunda missão com os caçadores de demônios A grande cidade de Tóquio é nova para o menino da aldeia Ele deve rastrear uma perturbação de demônio na área Mas no início de sua missão Tanjiro percebe que um cheiro muito familiar Ele corre freneticamente pelas ruas lotadas E descobre Muzan Disfarçado de humano com uma família E nessa época galera Tanjiro aí No terceiro arco Tinha um nível de poder de 180 Agora o quarto arco O arco da mansão Tisuzumi Episódios do 11 até o episódio 14 Capítulos do mangá Do 20 ao 27 Tanjiro se aventura ao sul sudeste Onde encontra um jovem covarde chamado Zenitsu Ele é um sobrevivente da seleção final E seu pardal pede a Tanjiro para ajudá-lo A mantê-lo na linha Juntos Tanjiro e Zenitsu Se aventuram a subir uma montanha Onde encontra uma casa misteriosa Eles encontram Shoichi e Teruko Duas crianças pequenas Cujo irmão foi sequestrado E levado para dentro de casa O som de um Tisuzumi Ecoa pela mansão De vez em quando E tudo pertence a um demônio E nesse quarto arco galera O nível de poder de Tanjiro Era de 360 Quinto arco O arco da montanha Natagumo Episódios do 15 ao 21 Capítulos do mangá Do 28 ao capítulo 44 Tanjiro, Zenitsu e Inosuke Partem em sua primeira missão juntos E se aventura no monte Natagumo Com muito medo de subir a montanha assustadora Com Tanjiro e Inosuke Zenitsu fica para trás Tanjiro e Inosuke Encontra uma montanha Entrelaçada com teias de aranha E controlada por demônios aranha Esses demônios já despacharam Incontáveis caçadores de demônios Forçando aí Kagaia O líder dos caçadores de demônios A enviar Hashiras Como reforços Aí no caso galera O arco de número 5 Tanjiro Aí teve um nível de poder Em mil Bucky Por que aumentou tanto assim? Por que galera Acontece que Tanjiro aí Ele conseguiu uma nova respiração Além da respiração aí Da água Que digamos que é a sua natural Bucky Qual respiração é essa? É a respiração do sol Foi o primeiro arco Que Tanjiro Conseguiu aí desenvolver Aí essa respiração consigo Então no caso Ele tem uma respiração do sol E também aí A respiração da água Fazendo assim Com que seu nível de poder Atualmente No arco de número 5 Fique aí no valor de mil O arco de número 6 Arco da reabilitação E treinamento Episódios do 22 ao 26 E capítulos do mangá Capítulo 45 Até o capítulo 52 Tanjiro é levado Perante os Hashiras E levado a julgamento Por viajar com a sua irmã demônio Nezuko Tanjiro tenta explicar Sua situação Mas os Hashiras Não aceitam Todos Exceto o Gil Que também quebrou as regras Para proteger Nezuko O Hashira Aí Sanemi É o que mais refuta Tanjiro E até prejudica Nezuko Por ser um demônio Apunhando-la A três vezes Em sua caixa De madeira No final desse arco Tanjiro Tinha um poder Aí O nível de poder De 2.800 Agora galera O arco de número 7 O arco do trem infinito Ele no mangá São os capítulos De 53 ao 69 Em animação É o filme Que tivemos Do arco do trem infinito Como eu digo Em todos os meus vídeos Aí O protagonista principal Desse filme É Kyojuro Rengoku E no final desse filme Tanjiro Tinha um nível de poder Aí De 3.400 Galera Agora eu vou estar falando Aí Do oitavo arco Então vocês Aí Que não leram O mangá Por favor Vai ter spoilers Se vocês Viram até o filme Fica aqui nesse vídeo Fica nessa parte Mas se você é curioso Eu vou soltar spoiler Mas nem tanto Eu prometo a vocês Mas vocês que é curioso Podem continuar Aí até o final do vídeo Então vamos lá Falar do oitavo arco O oitavo arco O arco do distrito Do entretenimento Que aí Será A segunda temporada Que são os capítulos Do mangá Do 70 Ao 99 Tanjiro Tanjiro Inosuke E Zenitsu Acompanha aí O Hashira Do som Tengiuzui E uma missão A Yoshuara Para ajudar Na busca Por suas esposas Desaparecidas Que estavam Investigando Rumores de demônios Dentro do distrito No final desse arco Tanjiro Tinha um nível De poder Aí De 7.000 Foi um arco Bastante interessante É um arco Na verdade Bastante interessante Onde a primeira Lua superior Será Morta Então Todos nós Temos que ficar Atentos Muitos dizem Muitos fãs de Kmetsuna Eba Dizem Que um dos melhores Arcos Aí É esse arco De número 8 E outros Dizem aí Que no caso Foi o arco De número 7 No caso Dizem que o anime Começa aí No arco De número 7 Agora o arco De número 9 Arco da vila Dos ferreiros São os capítulos 100 Ao 127 Tanjiro viaja Para a vila Dos espadachins Para substituir Sua espada Porque Rotaro Está cansado De consertá-la Ao chegar Ele é levado Diretamente Para Tenshi O chefe Da aldeia Ele revela A Tanjiro Que Rotaro Desapareceu A pouco tempo Ele então Leva Tanjiro Para as fontes Termais Da vila Para ajudar A curar O seu corpo E nessa época Galera Até o final Aí Desse arco Tanjiro Tinha um nível De poder De 10 mil O treinamento Hashira Conduzidos Pelos Hashiras É uma sessão De treinamento Especial Que visa Melhorar Todas as habilidades E saúde física Dos caçadores De demônios O treinamento É dividido Entre os Hashiras Em primeiro lugar Aí o Hashira Do som Tengyuzui Realiza treinamento De resistência básica E seguindo Aí a Hashira Kanroji Com treinamento De flexibilidade E aí no caso O Hashira Mushiro Tokito Lida com treinamento De movimento Rápido E no caso Aí galera O nível de poder De Tanjiro Depois desse treinamento Era de 16 mil Agora o décimo Primeiro arco O arco Do castelo Infinito São os capítulos Do mangá 137 Ao 183 A corrida Dos Hashiras Para a fazenda O Bayashiki Começa E Sanemi É o primeiro A ver a mansão E se sente Aliviado Acreditando Que chegará Bem a tempo No entanto A mansão De repente Explode E uma grande Explosão Com todos Os caçadores Próximos Testemunham Em estado De choque Até Muzan Com a pele Queimada E o globo Ocular Esquerdo Totalmente Exposto Fica surpreso Com isso Já que Kagai Aparecia Calmo Com um sorriso Sereno Enquanto ele Junto com a sua Família Se explodiam E no final Desse arco Galera Tanjiro Tinha um nível De poder Mais de 333 mil Que foi nesse arco Que Tanjiro Conseguiu Derrotar A casa Digamos que ele Usou bastante As suas duas Respirações Galera Foi uma luta Eu acho que foi Uma das melhores Lutas Que Tanjiro Teve Na temporada Toda De Kimetsu no Eber Do primeiro arco Ao último arco A melhor luta Que teve Era Tanjiro Gio Tomioka Versus a casa Porque assim Ele conseguiu Vingar a morte De Kyojuro Hengoku Por isso que o nível De poder dele Aí Nesse arco Aumentou Muito Bastante Na verdade Ele chegou A dobrar Agora aí galera O último arco O arco Da contagem Regressiva Pelo nascer Do sol No caso São os capítulos Do mangá 184 A 205 O último capítulo Aí dessa maravilha Tanjiro Camado Recupera A consciência E vê o céu Noturno Acima dele Finalmente De volta A superfície Depois que Uishiro Trabalhou Para trazê-los Todos lá Percebendo Que eles estão No meio Da cidade Tanjiro Entra em pânico E queria O bayashi Que soou E diz que Todos foram Arremessados Muito mais longe Do que ele esperava Ele pergunta A sua irmã Quanto tempo Falta Para amanhecer E ela informa Que ainda Falta Uma hora e meia Para o amanhecer Quanto os olhos De queria Se regalam A saber Que ainda Falta Muito mais Tempo Galera E o nível De poder De Tanjiro Nesse arco Foi para 999 mil Aí você me pergunta Caramba Aqui por que O que acontece Galera Nesse arco Muzan Acha aí O receptágono Perfeito Ele consegue Entrar no corpo De Tanjiro E com isso Em menos De digamos Segundos Ele conseguiu Vencer O nascer Do sol É isso mesmo Tanjiro Se tornou O receptágono Melhor Que a Nezuko Então assim No caso O nível de poder Dele Era muito alto Digamos aí Ele era a segunda Pessoa Mais forte De Kimetsu No Yaiba Então isso Fez ele ter Esse poder Porque o que Muzan Precisava Era vencer O nascer Do sol E Tanjiro Em questão De segundos Conseguiu fazer O que Muzan Em sua vida Toda Em sua Longevidade Aí Não conseguiu Fazer E nisso Tanjiro Conseguiu Fazer Mas no caso Galera Depois que ele volta A forma Humana Ele volta aí Com seu poder De mais De 33 mil Aí você pergunta Caramba Da onde você tirou isso Galera De data books Aí De Kimetsu No Yaiba Que também são muito Muito interessantes Então foi basicamente Isso galera Eu conto com a ajuda De todos vocês Porque foi um vídeo Galera Muito trabalhoso Eu tava pra trazer Esse vídeo uns dois meses Mas é um vídeo Muito Mas muito Trabalhoso Fora que essas novidades Aí do filme De Kimetsu No Yaiba Da segunda temporada Eu foquei Num momento Mais isso Então eu conto Com a ajuda Galera De todos vocês Para deixar o like Compartilhar Enfim Tudo E lembrando O primeiro link Da descrição É o grupo Do discord O segundo link É o grupo Do whatsapp Do canal do bunk A meta de likes Para esse vídeo Galera É de mil likes E dez mil visualização Então eu conto Com a ajuda De todos vocês Para eu trazer Mais vídeos Referentes A Yaki Kimetsu No Yaiba Esses vídeos Especiais Que todos nós Fãs Aí merecemos Beleza Então eu vou ficando Por aqui Um abraço Do bunk Até o próximo vídeo E Tchau tchau